Música Olá amigos, hoje dia 13 de junho, terça-feira, iremos fazer a previsão do dia. Hoje é um dia de respostas financeiras ou para movimento de comércio, para quem tem comércio, é um dia bom para a parte financeira, principalmente para quem trabalha com coisas relacionadas a mulheres, ou a moda, ou cosméticos, enfim, os atendimentos com as mulheres vai ter um movimento financeiro muito bom hoje. Só que tem que cuidar alguns cortes, tem alguns cortes do passado aí, que você está deixando para frente, deixando para frente, e cada vez está virando uma bola de neve um pouco maior. Se você tem interesse em fazer consulta na nossa casa, pode ser as consultas presenciais, pelos telefones fixos 5132286527, 513237268, ou então você pode fazer sua consulta à distância através do WhatsApp 51997280478, pode se interar de toda a nossa programação pela nossa página do Facebook, desculpa, Mãe Michele da Cigana, ou pelo nosso site, magiacigana.net. Mãe Michele da Cigana, ou pelo nosso site, magiacigana.net.